Quero consagrar Meu lar a Ti O nosso futuro Para Te servir Com toda minha força E entendimento Quero dedicar O meu lar a Ti Quero consagrar Meu lar a Ti O nosso futuro Para Te servir Com toda minha força E entendimento Quero dedicar O meu lar a Ti Eu e minha casa Serviremos a Deus Eu e minha casa Serviremos a Deus Eu e minha casa Serviremos a Deus Com alegria Eu e minha casa Serviremos a Deus Eu e minha casa Serviremos a Deus Eu e minha casa Serviremos a Deus Com alegria Quero consagrar Quero consagrar Meu lar a Ti O nosso futuro O nosso futuro Para Te servir Com toda minha força Com toda minha força E entendimento Quero dedicar Quero dedicar O meu lar a Ti Pega as Suas mãos Pega as Suas mãos Igreja Consagra o Senhor Eu e minha casa Serviremos a Deus Eu e minha casa Serviremos a Deus Eu e minha casa Serviremos a Deus Com alegria Eu e minha casa Serviremos a Deus Eu e minha casa Serviremos a Deus Serviremos a Deus Eu e minha casa Serviremos a Deus Serviremos a Deus Com alegria Serviremos a Deus Profetiza no nome de Jesus Será abençoada Minha descendência Frutificará A Tua presença Com bom perfume Meus filhos irão se eu perfumar Todas as nações Todas as nações Eu e minha casa serviremos a Deus Eu e minha casa serviremos a Deus Eu e minha casa serviremos a Deus Com alegria Eu e minha casa serviremos a Deus Profetize sobre a sua família Profetize sobre cada um deles A Ti, a Ti Senhor Eu e minha casa serviremos a Deus Com alegria Eu e minha casa serviremos a Deus Eu e minha casa serviremos a Deus Eu e minha casa serviremos a Deus Com alegria